E bom rapaziada, durante a batalha entre Kaido e Luffy, o rei das feras conseguiu vencer o chapéu de palha e acabou jogando ele lá de cima da ilha do Nigashima. E aí, Luffy caiu no fundo do oceano e começou a afundar. Só que nesse instante, surge uma nova habilidade do Luffy, onde de uma forma inconsciente, ele consegue se comunicar com Momosuke e pede pra ele avisar os samurais que iria derrotar o Kaido e acabar com essa tirania de 20 anos. E aí que está o X da questão, será que Luffy despertou um novo poder? E qual seria a origem dessa sua nova habilidade? Esse poder estaria relacionado a Joy Boy? Se tá curioso, fica até o final, porque hoje a gente vai desvendar tudo sobre esses poderes do Luffy. Então, já deixa o like aí, depois se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. E bom, há poucas semanas, tivemos o episódio 1033 do anime de One Piece e presenciamos a curiosa cena do Luffy conversando com Momosuke de uma forma telepática e isso levantou novamente as perguntas a respeito de onde saiu esse poder do Luffy. Pois anteriormente em Zou, nós já havíamos visto algo semelhante a isso, onde o Nisha conseguiu conversar com o Luffy e o Mosuke de uma forma telepática, só que nessa ocasião, ambos estavam conscientes. Já dessa vez, em Onigashima, Luffy estava a um passo da morte e totalmente consciente devido à grande quantidade de água em seu pulmão, só que mesmo assim, ele ainda conseguiu se comunicar com o garoto. Momo! Momo! Tufi! Graças a isso ocorrido, muitos fãs chegaram a dizer que esse novo poder era só uma das versões da voz de todas as coisas, que caso você não conheça, é um tipo de poder ainda desconhecido que foi despertado apenas por Odin, Momosuke, Luffy e Godroj. No entanto, a gente pode descartar a possibilidade de ser a voz de todas as coisas, pois quando o Luffy está afundando no mar, ele conseguiu conversar com outras pessoas além de o Mosuke. Ele se comunicou com os tripulantes de Lao para que eles fossem salvá-lo, ou seja, isso prova que esse poder específico do Luffy não se trata da voz de todas as coisas, pois ele conseguiu conversar com outras pessoas além de o Mosuke. Portanto, rapaziada, se não é nenhuma dessas opções que eu citei, o que seria esse tal poder de telepatia do Luffy? Bom, se vocês deram uma analisada mais profunda na obra de um Pince, vão perceber que isso tudo não passa de uma variante do Haki do Rei. Pois bem, preste atenção que para entender isso, você terá que passar por essa mini aula sobre Haki. Recentemente, nos foi apresentada uma versão avançada do Haki do Rei, onde por sua vez, o usuário reveste seus punhos com o Haki para infligir um dano ainda maior ao seu adversário. Só que isso não se trata simplesmente de um Haki do Rei avançado, isso está mais para uma fusão de Haki do Rei com Haki do Amamento. Pois basicamente, o usuário infunde seu punho com o armamento e, em seguida, aplica a pressão de Haki do Rei em seu punho para alcançar uma força ainda maior no ataque. Ou seja, com isso, a gente chega a uma conclusão de que é possível fazer uma fusão entre os três tipos de Haki. Então, existiria a possibilidade de criar uma fusão do Haki do Rei com o Haki do Armamento? Sim, existe sim. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Luffy estava afundando debaixo d'água enquanto conversar com o Musuki. Bom, basicamente, o Haki do Rei é uma habilidade que o usuário se torna capaz de utilizar mesmo estando inconsciente. Um exemplo disso foi após a primeira batalha entre Luffy e Kaido. O garoto, mesmo inconsciente, conseguiu derrubar o soldado em Kaido com a pressão de seu Haki do Rei. E nessa cena, foi provado que o Luffy consegue utilizar o Haki do Rei mesmo estando desacordado. E nessa ocasião, em que ele estava afundando, Luffy mesclou seu Haki do Rei com o Haki da Observação. Onde mesmo estando inconsciente, né, conseguiu usar a pressão de seu Haki para mesclar com a habilidade de sentir as pessoas em sua volta com o Haki da Observação. É meio bagunçado, né? Mas se você parar pra pensar, tem sentido. Mas enfim, isso acabou possibilitando o Chapa de Palha se comunicar com outras pessoas que estivessem em suas proximidades. Eu tenho certeza que o Chapa de Palha se comunicar com o Chapa de Palha se comunicar com o Chapa de Palha.